E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, negócio é o seguinte. Cês viram aí no vídeo anterior em que eu fui na loja de carros. E galera, eu fui na loja de carros apenas pra dar uma olhada nos carros que tinham por lá. Eu fui apenas pra dar aquela bisbilhotada, né? Sabe? Tipo, eu acho que eu sou um pouco curioso, né? E eu gosto de tá sempre vendo assim, os carros assim que tão rolando, os carros novos, os carros esportivos. E mano, eu confesso pra vocês, aquela BMW Z4 que eu vi na loja me deixou, tipo assim, apaixonado. Sério, me deixou apaixonado, me deixou assim deslumbrado. Aquele carro mexeu comigo, galera. Aquele carro, mano, cê é louco, velho. Pra quem não tá entendendo, eu fui na loja ontem. E essa BMW aqui pegou e me chamou muito a atenção. Eu vou colocar aqui um trechinho pra vocês verem. Rapaz, meu Deus. Rapaz, meu Deus. O barulho dela tá bonito, hein, velho? Vocês viram, rapaziada? Que carro louco, mano. Que carro louco. Eu tenho aqui os meus carros, né? Tipo, tá faltando aqui o Uneira. A gente tem a Porsche, que pegou aqui recentemente. Não posso esquecer esse tampador de placa aqui, mano. Senão eu vou acabar arrumando pra cabeça, galera. Eu sei que, assim, eu peguei a Panameira tem pouco tempo, né, mano? E, tipo, nossa, é um mega carro a Panameira. Um carro, assim, que não tem o que falar. Tem o Chevette, que depois de 1.200 anos voltou pra casa. Ele tava na oficina pra resolver um negócio do motor de arranque. Teoricamente resolveu, né? Inclusive eu vou dar partida aqui. Se não der partida, eu vou ficar triste. Porque eu marquei que saí com uma mina hoje. Uma mina que eu não sei nem quem que é. Claro que eu planejei de ir de Chevette. Não é à toa que eu tô solteiro, né, rapaziada? Porque toda vez que eu marco um encontro, eu acabo arrumando alguma moda. Acabo inventando alguma coisa. Acaba que nunca dá certo, né? Ou quando dá certo, eu acabo aí me dando mal. Ô, triste vida, hein, rapaziada? Ó, será que liga? Será que liga? Deve ser igualzinho às E4. Ah, é sim. Com certeza. Posso desengatar? Ai, meu Deus do céu. Olha, quase que liga. Xiii. Ué, acho que eu virei a chave. Ah, moleque! Você é louco. O Z4 chega e chora. É, rapaziada. Olha meu cheveteiro. Olha a situação disso, mano. Meu Jesus amado, velho. Detalhe, a buzina dele é aqui, ó. Eu sei que é assim. Bom, ligou? Vai dar pra me usar mais tarde? Ok. Aí sim, mano. Só tenho a agradecer ao Juninho, meu amigo, que me ajudou aí fazendo esses corres, né? Juninho, bad boy. Juninho, amo você, velho. Amo você. Sério, obrigado aí pela força. Em breve, já vamos voltar aqui, ó, pros treinos de drift com o chevetteira, né? Ó, o chevetteira tá aqui. Vários pneus ali, ó. Tem uns pneus ali, tem uns ali que dá pra usar, outros não, né? Ó aquele ali, mano. Meu Deus do céu. Aquilo ali tá parecendo o meu cabelo novo, todo desfiado. Mas olha esse aqui, ó. Esse aqui tá pedindo pra levar um drift, hein? Tá pedindo. Esse aqui tá pedindo, tá chamando. Eu sei que é assim. Eu peguei a Panameira recentemente. Esse carro aqui, ó. Nossa senhora. Entra no chevette, depois entra na Panameira. Chega a dar até uma tristeza, né? Pro chevette, né? Coitado. Porque, ó, Panameira. Meu Deus do céu, parece um avião, né? Ó, e você liga a chave, ó. Zzz, zzz, zzz. Volante mexe. Ó. Olha lá, ela liga. Ela liga e não faz barulho. Tá, vamos fazer ela fazer barulho. Aí, pronto. Aí, quem disse que a Panameira não faz barulho, né, rapaziada? Ó, ela tá em cold start. Não tá nem quente ainda, né? Eu saí de casa com o motor aí totalmente no elétrico pra vir gravar hoje. Depois eu faço esse cold start, porque o negócio é o seguinte. Eu quero mostrar pra vocês o porquê eu fiquei apaixonado na nova Z4. Eu não sabia que ela tava com aquele motorzão. Pra mim, a Z4 continuava com o mesmo motor, né? Eu tive uma, que era um motor de quatro cilindros. Era um motor pra carro comum, né? Motor de quatro cilindros pra carro. Não é barulhento igual de uma moto, né? XJ que diga, né? Tipo, a XJ ali, ó. Ó as motocas. A XJ que diga, né? Que quatro cilindros não faz tanto barulho assim em carro. É tipo ronco normal. Mais ou menos normal, né? Mais ou menos, mais ou menos. Eu sei que assim, eu fiquei impressionado. E eu quero dar uma olhada ali. Eu quero dar uma espiada no preço também. Pra ver se tem outros modelos. Além daquela que o Carlinho me mostrou. Apesar que aquela, mano. Você é louco. Tá o creme já. Porque tá com escape. Já tá com remap pra dar aqueles pipocos. Já tá até com a suspensão esportiva. Tá baixa. Tá, mano. Você é louco. Aquele carro, velho. Mexeu comigo. E eu quero dar uma espiadinha aqui hoje. Pra ver se de repente não pode pintar aí uma Z4 de novo aqui no canal. O que vocês acham, galera? Mais um carro aqui na garagem, mano. Será? Será? Vamos dar uma bisbilhotada? Vou trazer vocês junto comigo aqui. Pra gente bisbilhotar isso aí junto. Vamos ver o que a gente encontra. Rapaziada. Olha aqui, mano. Tô com o aplicativo aqui aberto no meu celular. E eu tô vendo aqui, mano. Que o preço da Z4, ela tem dois modelos, né? Aquele modelo que o Carlinhos me mostrou. É a modelo M40. E ela é mais cara porque ela é um motor 3.0. E provavelmente é V6, né? Já tem aqui o modelo... O mesmo modelo dela, né? De aparência. Porém, 2.0. Que no caso eu acho que não é V6. Não deve ser V6. Olha aí, mano. Sai um pouco... É. Um pouco não. Sai... Dá uma diferença bacana aí, né? 180 mil de diferença. Ó, tem uma aqui, ó. Por 580, né? 2.0 e 21, 22. 580 mil. Uma preta. Tem uma outra aqui preta também. 2.0. As 2.0 são mais baratas pelo jeito que eu tô vendo aqui mesmo, ó. Ó. E tem essa daqui. Que foi a mesma que ele me mostrou, né? 3.0. 2.0 e 20, 554 mil. Vamos dar uma olhada. Ó. Olha essa cor, mano. Moleque! Cara, esse carro é louco, mano. Que carro bonito, hein, rapaziada? Que carro show. Demais, mano. E detalhe, né? É um carro tração traseira. Então, eu vou pesquisar aqui no YouTube pra gente ver se tem ela fazendo drift. Vamos dar uma olhada? BMW fazendo drift. Z4, M40. Aí. É. Tem um vídeo aqui, ó, do Thiagão Race, né? Mas aqui, eu quero ver aqui, ó. É esse segundo aqui, ó. Eu acho que é da nova, mano. Essa que o Thiago tá fazendo um driftzinho aqui. É o modelo lá que eu tive. Vamos ver esse videozinho aqui, rapaziada? Nossa, olha essa cor, papai. Olha o ronco. Olha o ronco. Nervoso, hein, mano? Mano, o ronco muito bonito, viu? Muito bonito, velho. O ronco do carro V6 é diferenciado, né? É diferenciado. Ele vai fazer um drift? Eu quero que você faça o drift. Ô, louco, mano. O cara é o toque, velho. Mano, todo drift mesmo. Que brisa, hein, mano? Nervoso, mano. Tá pega. Traversia. Mano, o que vocês acharam, rapaziada? Vocês também, de cara de cara, esse carro, eu não sabia que ele tava, tipo assim, tão agressivo. Tava com o ronco tão forte. Eu confesso que essa BMW Z4 me deixou de boca aberta. Me deixou de boca aberta e me deixou me sentindo, assim, mais pobre. Porque o carro tá custando mais de que a dos mil, mano. Eu não sei se é por conta da pandemia, né? Eu acho que esse carro ali ia estar mais barato se não fosse a pandemia. Eu sei que, assim, me deixou, assim, de queixo caído. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí também, rapaziada. Vou estar lendo o comentário de vocês. Eu sei que eu tinha que compartilhar isso com vocês, porque, mano, que carro louco, velho. Que carro louco. Deixa aí nos comentários se vocês também acharam essa Z4 aí um carro sensacional. Vou estar lendo o comentário de vocês. E, quem sabe aí, eu não encontro uma pra gente fazer uns testes, né? Pra gente pegar e dar uma volta e tá testando, não é mesmo? Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Muito obrigado. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.